Bom, que todos nós sabemos que o presidente Lula é um mentiroso, quanto mais isso já é notório. Ele mente que nem sente, mas suas mentiras estão ficando cada vez mais deslavadas, mentiras cada vez mais absurdas. Ouvi hoje um discurso de Lula falando sobre a situação do país, que 2023 terminará muito melhor que qualquer previsão de 2022. Qualquer previsão feita em 2022. Não é possível que ele acredite realmente nessa baboseira que ele diz. Trago alguns dados aqui. O presidente Bolsonaro pegou o país com uma relação dívida-PIB de 74,4% e entregou com 72,9%. Lula, com toda essa sua sanha de gastança desordenada, essa gastança desenfreada, está fazendo com que o nosso país caminhe para uma relação dívida-PIB de 78,46%. E ele ainda disse o seguinte, que eles tiveram que aprovar a PEC da transição no final da legislatura passada, porque precisavam pagar algumas contas do governo passado. Isso é um absurdo. O presidente Bolsonaro deixou o país com superávit primário de quase 60 bilhões. E hoje nós estamos próximos a ter um rombo fiscal de 200 bilhões de reais. Eu listei aqui alguns dos projetos desse desgoverno para saquear mais do povo brasileiro, aumentando a sua arrecadação. São mais de 10 projetos para aumentar os impostos. Eles começaram o ano já com o fim da desoneração dos tributos federais sobre combustíveis, fazendo com que o brasileiro pagasse mais pelo combustível. Depois, seguiram com diversos outros projetos para aumentar a arrecadação e, obviamente, com mais impostos no cidadão. Fizeram um arcabouço fiscal para aumentar a capacidade de arrecadação do governo federal através de impostos. Vem aí a MP 1185 para tributar os estados que estão com isenção fiscal para empresas. Eles querem tributar aqueles que têm isenção fiscal. Mas o que mais nos choca agora é o veto de Lula ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos. 17 setores que mais empregam no nosso país, mais de 9 milhões de trabalhadores, vão ser impactados por essa irresponsabilidade de Lula. Ele quer desempregar as pessoas, prejudicando esses setores e os trabalhadores que são beneficiados pela desoneração da folha de pagamentos para poder arrecadar mais 19 bilhões e, assim, cobrir esse rombo fiscal que ele vem produzindo com todas as suas políticas irresponsáveis de destruição do nosso país, em que gastam de uma forma desordenada e não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Muito obrigado.